o que eu faço eu vou pegar aqui aqui ó percussões e vou fazer meio que um balcinho para o percussão isso é um pouquinho também mais complexo mas o que que eu recomendo é que vocês deixem você vem aqui para o piano roll deixar um barra dois bits fica meio que dividindo cada batida metade e aí dá para você fazer fazer meio que a brincadeira aqui é da hora gostei demais ou vem aqui vou duplicar aí eu vou tirar isso aqui ó deixar um pouquinho mais simples a segunda parte nesse último zinho aqui do outro outra coisa também open a red geralmente coloca uma batida antes do clap eu venho aqui um dó mesmo e ficou nessa brincadeirinha aqui ó E aí E aí